Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. Pega a visão, pega a visão. All in Alpe, a gente vai ter que buscar a grana na caixinha de Alpe. Vamos, a gente vai lucrar muito. Chama! Bora, 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 bora. De primeira. Já ganhamos a Alpe na All in Alpe, correto? Mano, a gente vai ganhar todas as skins da All in aqui, mano. Depois da All in Alpe, a gente vai na All in Desert Eagle. Veio! Porra! Chama no Dali! Vamos, vamos! Agora eu vou abrir a All in AK, All in M4, All in 5x7, All in USP, All in Glock. Bora! Dez aqui, ó. Já vai vir de primeira também, ó. Um por cento? Ixi, tá easy. Não veio. Não veio. Vamos no modo rápido. Dali! Não veio. Dali! Não veio. Veio! Oh my god! Pegamos aqui ela. Agora vamos na All in M4x1, que vem a Printstream. Bora, que nós estamos na busca dela. Quantos por cento? 1.67? Veio. Safe! Agora, All in 5x7. Caralho, essa 5x7 vale 150 dólares? Vamos pegar uma 5x7 dessa só pra ver como é que é? Ganhamos. Ganhamos duas! Oh my god! Vamos! Coisa boa! Boa! All in Glock. Dois por cento e meio. Vai vir logo agora. Uma já. Toma. Falei! Só falta o quê? A de USP. A USP confirm. Quase 5% aqui. Agora. Veio. Por que ela não dá nem o oh my god? Por que ela é o item da hora? Vou até abrir mais 10 só de... 5% não dá o oh my god? Caralho, veio duas aí. Valeu a pena pra caceta? Então, mano, a gente gastou cerca de 500 dólares aqui. 525 dólares e pegamos 2 mil dólares em itens. Vai que ir, né? Não vai. Agora a gente vai em busca dos 3 mil. A gente vai em busca dos 3 mil. Vai ficar só no sonho do menino aí mesmo, velho. 500 dólares na Dragon Lord, deu merda. Saulo, tem caixa nova no site. Ah, tem caixa nova de Katowice. Porra, vamos vender uma USP que o confirma. A gente pegou 3. Vamos vender duas e vamos abrir tudo de Katowice. Caixa nova. Mano, essa AWP valeu. Vou vender só as mais baratas. Vou manter as outras duas. 42. Duas vezes que a gente abriu, deu bom as duas. Hum, aqui deu ruim. 28. A gente gastou quanto? 39, é. Deu ruim de novo. Acabou a magia. 38. Mano, vou fazer um contratinho aqui, humilde. Com 10 skins. Chama! Chama! 45 dólares virou 140 aqui no contrato, irmão. E, mano, essa flip aqui vira Bowie Marble Fade. 40% de chance. Tá lá! Good, good. Já vou pegar essa Bowie aqui pra fazer sorteio relâmpago pra vocês, velho. Guys, quem quiser depositar aí no csgol.net já sabe, né? Cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Então, depositou usando o cupom SORTE. Tipo, 100 dólares vira 140. 200 dólares vira 280 naquele jeito. 40% de bônus. Vem cá, você aí que tá vendo esse vídeo agora. Acabou de ver esse profite e ainda tem dúvida de depositar no csgol.net? Vamos ter uma conversa séria aqui. Você já viu o sorteio desse mês de fevereiro? Simplesmente, essa Alpe Dragon War. Você vai correr o risco de perder se é só depositar lá no csgol.net. Quanto maior for o seu depósito, maior é a quantidade de tickets pro sorteio. E além dessa Alpe, ainda vence 5. 5 facas. E você tá aí dando mole, perdendo tempo, ficando de fora desse sorteio. Depois não vem reclamar. Vamos lá, vamos ver se já chegou a Bowiezinha de vosotros. Chegou a Bowie. Vamos aceitá-la. Ela veio Factory New. 1.500 reais ela vale. E vamos inspecionar ela lá dentro dela. Yes, go. Uou! Caralho! Float 009! 009! Esqueça tudo. csgol.net, cupom sorte! E aí